Supermercados e farmácias estão fora da quarentena que começa amanhã em São Paulo. Os estabelecimentos reforçaram seus estoques e também cuidados com a higiene. Toda a logística de trabalho nos supermercados precisou ser repensada, justamente para manter as portas abertas. Álcool e gel logo na porta para os clientes e funcionários usarem o tempo todo. É assim nesse supermercado na Zona Oeste de São Paulo. E tem mais, eles também puseram, vou mostrar para vocês, uma faixa para que as pessoas mantenham um metro de distância uma da outra nas filas. E sempre tem um caixa funcionando e outro não. São pequenas medidas para manter uma rotina que não anda nada normal. O gerente conta que nos últimos dias o movimento aumentou muito, o que sinaliza que as próximas semanas podem ser calmas. Mesmo assim, haverá limite de compras, como um álcool gel por consumidor. E as mais de 50 unidades da rede vão passar por mudanças de horário. Do horário das 7 às 8 da manhã, a gente deixou esse horário exclusivo para clientes acima de 60 anos. As novas regras de quarentena para todos os serviços não essenciais no estado de São Paulo valerão a partir desta terça-feira. Além de supermercados, estabelecimentos como pet shops e farmácias também ficam funcionando. Sempre com cuidados reforçados. A pessoa quando vai no hospital e está doente, o primeiro lugar que ela vem imediatamente após é a farmácia. Então por isso que eu acho que esses cuidados são fundamentais. Mas este infectologista alerta que as medidas de prevenção não impedem o contágio. E lembra que ao voltar para casa, limpeza é fundamental. O que tem que fazer é chegar em casa, lavar as mãos bem lavadas, deixar o sapato com o qual você circulou. Essas medidas todas somadas, com certeza diminuem o número de pessoas contaminadas e diminuem o tamanho da epidemia. A Agência Nacional do Petróleo determinou hoje que os postos de combustíveis fiquem abertos no mínimo das sete da manhã às sete da noite, de segunda a sábado. Para cumprir jornadas inferiores, os postos precisam pedir autorização à ANP. Para o tempo, sempre a contrário. E acho que é esse problema? Para cumprir jornadas, nos vejo que as medidas de melhorias.